o pessoal aqui quem fala é o Rogério do canal rpgameprace estamos aqui de volta para mais um vídeo da série do soma pessoal então quem não é inscrito no canal aí ou escrita se inscreva tá que tem bastante gameplay no canal aí tá pessoal e quem já é inscrito ou inscrita no canal dá uma força aí para o canal compartilhando deixando seu like comentando os vídeos aí tá pessoal então vamos continuar a gente tá travado nessa parte aqui e provavelmente eu vou ter editado para caramba isso aqui mas vamos lá né pessoal e eu acho que eu consegui em ó vamos ver se vai dar certo em não não consegui ainda em não consegui ó pessoal porque tá pedindo é não tem jeito deu ruim aqui de novo vamos ver aqui tá aqui vai precisar tirar só mais uma coisinha tá peraí a pegadinha tá aqui ó pô esse pede mais um mais dois no caso né ae ó pessoal conseguimos ó então pessoal deu uma olhada aí gravem né essa é a sequência que tem que ser colocada aí tá pessoal e tem que ser colocada aí tá pessoal então conseguimos ainda bem né pessoal pensei que a gente ia ficar travado aqui tá É melhor não usar dados reais. Eu não quero repetir o que fizemos com o Brandon. A segunda parte. Tá, modelo. Tá, tá carregando. Ah, peraí. Ah, peraí. Tá, aí fica difícil, né? Ah, pô, mas também eu sou burro, né? Ah, peraí. Ah, peraí. É tão preciso, tão perfeito. Nada como admirar a sua própria trabalho. O que? Ah, certo. Beleza. Conseguimos, conseguimos, hein? Tá, mas agora a gente vai pra onde? Tá, deixa eu ver se tem outro lugar que a gente poderia ir. Tá, só dá pra ir pra frente. Beleza, pessoal. Aquela parte ali provavelmente eu vou ter editado, tá? Porque demorei muito ali naquela parte ali, tá, pessoal. Mas é só vocês gravarem a sequência, né? Vamos continuar aqui então. Explorar esse local aqui, né? Vamos explorar primeiro esse corredor que a gente tá. Tá, não dá pra entrar aqui. E vamos continuar por esse corredor aqui agora então. Também não dá pra entrar. É, eu acho que tem coisa estranha aí, viu? Tá, a gente saiu por aqui, né? Tá certo. Tá certo. Tá precisando de alguma coisa aqui. E eu estou em Sector RD-4. Você conseguiu todos lá? Sim, estamos segredos por agora. Mas você precisa se movimentar. Eles vão descobrir onde estamos e nos cumprir. Não se preocupe. As escrações estão bloqueadas e eu matou o elevador. Peguei o chão de conectar do chão. Por que? Isso significa que você está ficando também. A única forma de manter vocês segredos. Pegue o chutebol e vá para Omicron. Verdade, Juan. Você só tem que ser o herói, cara. Boa sorte, senhor. Deu ruim ali, hein? Muito ruim, né? Pelo jeito, né? A gente pode abrir isso aqui, se eu não me engano. Ai ai ai, mais um. Eu acho que tem inimigo vindo para cá, né? É, tem mesmo. Caramba, o que temos por aqui? Alguns dados aqui, se eu quiser pausar para estar vendo, tá? Se o bicho sabe abrir porta, ferrou, hein? Pode ficar bem? Ele está me ajudando, ó. Ele está me ajudando. E aí, você é um mundo e mexicano. Tja, tja, tja com acertar a mão, hein? Tja. Tja, tja. Tja... Tja... Tja, tja... Tja... Tja, tja... Tja... Tja, tja.. Tja... 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 Tá, vamos continuar, já me perdi todo aqui, nem sei mais onde eu estou indo. Parece que tem alguém ali. Parece que não, tem alguém ali. Tem alguém, tem, mas está morto. Tá, eu preciso de algo para quebrar aqui, ah. Tá, isso aqui eu não vou conseguir quebrar, né. Preciso de um extintor, algo parecido. Pô, isso aqui, eu acho que isso aqui também serve, né. Vamos ver. Beleza. Ai, ai, ai. O bichinho corre, lascou. Tá, me dei mal. Eita, longe. Tá. Calma aí. Pera aí que eu vou ter que arrumar alguma coisa aqui para me voltar ao normal, né. Porque eu estou mais grog que... Ah, caramba. Opa. 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 Está indo embora. Opa, está indo embora. Foi, cara. Fui, fui pego. Pensei em trancar ele, pessoal. Me dei mal, hein. Tá. Beleza, voltamos aqui. Vamos devagar por aqui, opa, dá um trimelique aí no videogame, precisamos de um extintor. Eu vi um extintor em alguma dessas salas aqui, agora eu não lembro. Tá, não tem nada de interessante aqui. Não dá pra ver nada aqui. Caramba! Tá... Opa! O que é isso aqui? E... Caramba, o cara arriscou ali o... O que é isso aqui? Pessoal que não conseguiu chegar, né? AXI não está sozinho, pelo menos três criaturas proxias, verifique as sete portas, mova para o andar de baixo. Use o transporte para Omicron. Lista de checagem. Sobrevivente ao projeto Arca. Impedir que as pessoas se matem. Enviar... Enviar C e a equipe, manter C? Quem que é C? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Que muito tempo. O que é isso aqui? Certamente... 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Não sei o que eu fiz não pessoal Não sei pra... Opa! Pra lá bicho... Ei bicho chato... Caramba, me dei mal em pessoal... Tô grog, preciso de alguma coisa pra melhorar... Opa! 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 Parece que eu consegui destravar essa sala... Opa! 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 Opa!